E aí, João, tudo bem? Tudo bem. Estava até perguntando para o Abner como que funciona a semana seguinte após uma vitória tão importante. Eu perguntei para ele se o gol parece que fica maior, se a bola fica mais leve. E a minha pergunta para você é se nessas horas você sorri, porque raramente a gente vê você dando uma risada, você parece aquele xerifão bem sério. Fica uma semana mais leve até para você, que sempre estava com o carro mais fechado? Não, penso que as semanas têm que transcorrer da mesma maneira. Obviamente, quando se tem um resultado contra um adversário que está muito à nossa frente hoje na pontuação, você tende a ter uma semana um pouco mais leve. Só que o Argel já conversou conosco após o jogo que nós tínhamos só aquele momento para comemorar e mais nada. Até porque nós tínhamos realmente a obrigação de vencer o jogo, porque nós nos encontrávamos numa situação que ainda é uma situação muito incômoda. Então, essa semana, passou a semana Havaí, passou o jogo Havaí, agora essa semana pensar únicamente no Juventude e pensar em fazer mais um grande jogo. Rafael, o jogador, se ele não tiver confiança, ele não consegue jogar, né? Você não consegue arriscar o passe, de repente já quer se livrar da bola, apressa demais o jogo. Para nós que estamos de fora aqui, deu a impressão que o Argel, ele deu um pouco mais de confiança para o elenco e na última partida já deu para perceber isso. Foi isso mesmo? O time está jogando com mais confiança, com mais tranquilidade? Todos os profissionais que passaram aqui ao longo do ano e principalmente desde a minha chegada, o que eu percebo é que todos deram confiança. É óbvio que dentro de campo você tem que ter a atitude, a atitude é de quem? Dos atletas. Se nós não tivermos as atitudes corretas, pode passar o melhor treinador do mundo aqui que, infelizmente, o Curitiba não vai conseguir caminhar. Nós já tivemos excelentes profissionais, como o caso do Eduardo, o próprio Tcheco, que pregava muita confiança para todos nós e nós não estávamos caminhando dentro de campo. Então, penso que o Argel chegou para dar sua contribuição, mas como ele mesmo costuma dizer, de nada adianta se ele confiar no grupo, se dentro de campo nós não fizermos por onde. Então, nós temos que fazer por onde e como fizemos, penso, no jogo contra o CRB, que já merecíamos ter um resultado melhor. E agora, contra o Alvaí também, fizemos um jogo de regular para bom e conseguimos o grande resultado. Na linha do que você comentou, confiança. O Argel ter dado a alguns atletas e de atitude dentro de campo, o seu companheiro de zaga na última partida é o melhor exemplo disso. Alan Costa, como é que ele estava, você que estava bem próximo dele, antes do jogo e principalmente pós-jogo? A gente viu até imagens dele em nossos prantos. E, claro, feliz pela oportunidade e pelo desempenho. É muito merecido, né, o Alan Costa. A partida que ele fez, espetacular no meu modo de ver. É um cara experiente, mas em momentos de dificuldade, do mais jovem ao mais experiente, todos nós temos dificuldades e é realmente muito difícil, às vezes, passar por determinadas críticas, até muitas vezes ameaças. Infelizmente, isso acontece dentro do futebol. E ele é um cara que já jogou Libertadores, já passou pelo mais alto nível do futebol brasileiro e, assim que teve a oportunidade de estar treinando no time titular, já demonstrou toda a sua qualidade, a sua capacidade e tenho certeza que é mais um membro a agregar para que a gente possa ter uma reta final bacana. Tem uma expressão do futebol que se fala em tapar buracos. Às vezes se contrata um técnico para tapar alguns buracos para tentar voltar a vencer, tirar de uma crise. Você acha que o Argel tem cumprido bem esse papel que está por enquanto? Eu acho que tapar buraco não, até porque ele é um grande profissional, passou por grandes clubes aí também no futebol brasileiro, teve uma carreira como atleta fenomenal, ganhou grandes títulos e é um cara que quis vir trabalhar no Curitiba, recebeu o convite e eu já o conheço trabalhando contra há alguns anos já, nos anos que estava na Chapecoense, joguei muito contra ele quando ele estava no Figueirense, no Havaí, no Criciúma. Então é um cara que aceita grandes desafios e aqui com certeza é um grande desafio e ele veio realmente para nos ajudar e nós nessa contramão também ajudávamos ele, porque é um profissional de grande capacidade e tenho certeza que vai voltar ao mercado com toda a força. O que dá para projetar para essa partida de sexta-feira contra o Juventude? uma outra decisão para o Curitiba, porque não vai ter adiantado de nada ter vencido o Havaí se não conseguir contra o Juventude uma vitória. O Havaí já passou, foi bacana, mas valeu pelos três pontos e o Juventude com certeza será um jogo muito mais difícil que o Havaí. eu que jogo futebol aí praticamente há 20 anos quando você está brigando para não cair, muitas vezes você corre muito mais do que quando você está brigando pelo G4. Então o jogo do Havaí foi difícil, foi muito difícil sim, mas o do Juventude eu tenho certeza que vai ser muito mais difícil até porque eu conheço alguns atletas do lado de lá, já tive a oportunidade de jogar a favor e contra também. então com certeza vai ser um jogo que vai demandar muito cuidado, mas eu tenho certeza também que a gente tem uma capacidade muito grande para fazer um bom jogo e conseguir mais um grande resultado.